Ah, tá! Ainda não tem a clássica ainda! Ah, tá bom! Isso é clássico dos clássicos! Já, você falou pra caralho, agora que eu não tenho! Agora eu vou apanhar a page! De novo! Não, agora eu vou apanhar a page! Não, agora eu vou apanhar a page! É, a gente tá mais esperto! É, né? Vamos sair o clássico! Ah, a gente é melhor! Ah, tá bom! 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 Eu não tenho dó. Você adotou o break, tem que ter uma tentação. Ou deixá-lo. Ele gostou, mas não conseguiu pegar a tempo. Eu cheguei tarde demais, né? É. Eu acho! Eu acho que tudo é bem. Eu tenho procurado. Då você chegou. Apósijas! Assim é só respiração! Eu não sei PM, mas eu não tenho entanto também! Eu estou contribuição porque o primeiro eu funcionаю! Uhul! Virada PGA! Vai PGA! Virada! Não, a pessoa me fez outro! Vamos Charlinhos! Um! Um! Double K! Essa foi! Double K! Essa foi! É isso aí! Double K! É isso aí! Ganhei primeiro, vamos pra próxima! Mas ganhei um round pelo menos! Sim, tá ótimo! Double K! É muito raro! Delirante pela capa quimbra mesmo com bruce dentro da sequela! Zero J executing dos輕estes! Um! Doz! Doz! Se afirmou! Ré house! Terceiro 반per truveira que ela estava consegu이들의 opponent! K.O. Prima fight com... Adon? Vou mostrar pra vocês aí, ô Francisco Fatal! Sessão de chutinhos Dessa vez eu não deixei passar não, Charles Não, não tem problema. Tonte O é especial Pra mim, Tonte O é especial, não tem problema Só pra gente fazer isso A desveja só o chão Poe! Sério! Pera! Joga assim! Mas é só um boia, Charles Tá certo, é isso aí Uau, uau, uau Uau A SV, acho que vai ser um grande perdedor Não, não tem problema Não, vai estar um gato na boca Não, mas olha O Charles até agora fez um campeão Não, mas um campeão É que você sabe, é que sabe o que acontece, o Heff Milma e Heff O que acontece é o seguinte É, porque as lutas tem que ser assim É, as lutas tem que ser assim Que é respeito com adversários, entendeu? É, é pedido Olha, mano Ainda me consegue, a coisa vai sair Claro que consegue, velho Já era Não, foi o somente que tira o furacão É um somente que não é certo Não, mas... Ah, ela tá fazendo Opa, tô indo embora, foi mal Já, como é o mundo品, pelo menos Opa, virei perfe würde Opa, virei perfeite Opa! 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 Calma! Não arranca nada! Não! Vai! Sim, claro! Opa! Opa! Calma! Opa! Opa! É assim, né? É assim! Opa! Opa! É assim que ele quer! É assim! Temos três socos! Fica sobre ela e os três socos! É assim que ele quer! Opa! 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 Ah, que mentira! Ah, como é que eu estou errada? Nossa, eu já fui no primeiro ainda! Mas ele acerta bastante, ele acerta bastante. É nóis da fita, mano! Ah, de novo, velho! Aê, Charlie, é isso aí! Charlie ganhou o primeiro noção!